O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste torresmo assado no forno mas é como se ele tivesse sido assado na churrasqueira o gosto fica muito bom e ele pururuca de verdade no forno, tá bom gente? essa receita é imperdível e quem não é inscrito ainda no nosso canal clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixe um joinha pra mim e compartilhe nossos vídeos com seus familiares e amigos vamos à receita e pra receita de hoje nós vamos precisar de 1 kg de barriga, panceta que nós vamos fazer num torresmo assado e sal grosso se você quiser usar ervas, fique à vontade, tá bom? mas eu vou usar somente o sal grosso então nós vamos temperar nós vamos passar a panceta no sal grosso dá mais ou menos umas 2 colheres de sopa só pra passar, tá gente? pra não ficar salgado vai passar assim e nós vamos precisar também de duas formas uma grande e uma menor que caiba dentro dessa grande porque o que que a gente vai fazer? nós vamos assar essa panceta em cima dessa forma pequena todo o óleo será escorrido pra forma grande essa panceta assada, ela fica muito boa ela vai ficar pururuca também ela vai demorar um pouquinho mais pra ser feita essa vai ficar de 1 hora e meia a 2 horas no forno tá bom? então quem tem aquela grelha toda furadinha cheia de listrinha pode fazer nela quem não tem faz essa forma aqui que eu tô falando que fica muito bom então nós vamos colocar essa panceta aqui em cima da forma da seguinte forma a parte da gordura da pele para cima passa no sal gente, fica maravilhosa fica apururuca mesmo vocês vão gostar bastante olha nós vamos colocar assim e vamos levar pra assar o nosso forno já está pré-aquecido numa temperatura de 180 graus eu vou aumentar ele pra 200 graus então vai variar o tempo de assar essa panceta de 1 hora e meia a 2 horas, tá bom? agora nós vamos deixar assim por 40 minutos depois nós vamos virar deixar ela mais uns 20 minutos virada e depois nós vamos virar de novo então durante esse período de 1 hora e meia a 2 horas nós vamos virar essa panceta mais ou menos umas 3 vezes sendo que nos 20 minutos finais nós vamos deixar ela com essa pele para cima vamos lá, vamos levar ao forno eu estou fazendo dessa forma aqui com a forma menor dentro da forma grande porque eu não tenho a grelha mas se você tiver a grelha aí na sua casa você coloca a grelha sobre essa forma grande aqui coloca as pancetas em cima e leva pra assar que vai ficar bom do mesmo jeito o processo é o mesmo, tá bom? forno, temperatura 200 graus sendo que já está pré-aquecido numa temperatura de 180 graus, tá bom? por 5 minutinhos o nosso torresmo já está por uru que eu vou tirar e vou cortar pra vocês verem já está prontinho, gente, olha depois de 2 horas de porno agora a gente vai bater o sal 2 horas depois de porno eu vou mostrar pra vocês que por uruco, ó tá bem porurucado eu peguei uma tesoura de cozinha e vou cortar pra vocês verem olha olha isso tá uma delícia todo o óleo do torresmo desceu pra forma que está maior e agora é só cortar e comer, gente ó tá bem mais saudável do que o frito na panela, né? com óleo ó bem por uruca eu vou servir o meu com mandioca agora eu vou experimentar pra vocês verem que ficou bem crocante mesmo que por urucou de verdade o nosso torresmo feito no forno nossa muito bom, gente delícia e ele fica bem mais leve porque a gordura vai toda embora, gente muito gostoso saboroso eu sugiro que vocês façam dessa forma para experimentar e vocês nunca mais vão querer fazer diferente e o Culinário em Casa de hoje vai mandar um beijo super especial pra Lucilene Teodoro de Rio Grande do Sul São José do Norte um beijão, Lucilene muito obrigada pelos seus comentários beijos no seu coração do Culinário em Casa pra você essa receita de hoje é especialmente pra você, tá bom? um beijo pra todos vocês do Rio Grande do Sul Culinário em Casa agradece a vocês um grande beijo e a pitadinha do evangelho de hoje diz assim o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão Mateus 2435 Deus tem um propósito em nossas vidas beijos muito obrigada e até o próximo tchau tchau tchau